Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que horas você vai assistir esse vídeo, senhores, hoje dicas de posicionamento aqui na minha M75 na garagem com o eco e toca ninja, você lembra disso né filho? É? 2013, parecendo um terrorista talibã aqui, você pensou que no final do vídeo ia pegar um controle e explodir? E foi assim, 4 anos na batalha, eu jamais pensei que ia chegar a 100 mil inscritos, olha só, 100 mil inscritos, muito obrigado de coração a todos vocês que fazem parte disso, pois um a um foi somando até chegar no 100 mil, tem gente que comenta até hoje, desde 2013 até hoje nos meus vídeos, então é um público real, é um público original, é um público fiel e putz, sem palavras, não esperava porque é um canal que, pô, conteúdo de dica e tal, como eu falei, é o de alguns programas que eu fui, eu procurava em revista, dicas, curiosidades de moto, entender sobre elas e tal, mas nunca teve nada na internet, e eu quis revolucionar isso, então eu levei as primeiras dicas de pilotagem para a internet, um vídeo dizendo, fazendo, etc e tal, eu não achava nada na plataforma do YouTube, então eu falei, putz, eu vou fazer algo diferente, é o que ensina, e estamos aí, é, porra, é sensacional, escola, enfim, meu, você viu a escalada da evolução do sucesso que a gente conseguiu chegar, e fora outros parceiros que chegaram, tudo que agregou o canal, e onde a gente está, e eu quero fazer alguma coisa, não sei se eu vou fazer um sorteio, inclusive eu estava pesquisando na internet, eu separei algumas coisas que eu quero sortear, eu não sei como é que eu vou usar esse programa, porque tudo é ligado com o Facebook, Instagram, nem todo mundo tem Instagram, Facebook, etc e tal, eu queria, se vocês até puderem compartilhar aqui embaixo, um lugar que faça um sorteio, que seja neutro, que eu vou lá, coloco o sorteio, você escolhe seu número, e aí, num dia eu vou sortear e tal, já era, entendeu? Se inscreve, clica no sino, se você já é inscrito, e dá like, pô, Durval, por que você nunca faz, eu sei, mas se faz necessário, infelizmente, esta ferramenta chamada YouTube entende que quando você dá like, aperta o sininho, você achou o conteúdo irrelevante, você quer mais acesso disso, e você quer que você seja avisado de alguma forma, quando eu jogar um conteúdo no ar, então, meu canal, ele é de 2006, eu não posto vídeo desde 2006, eu comecei a postar vídeo em 2012, 2013, e aí, o que que acontece? É um canal muito antigo, então, você imagina, nessa plataforma, é um canal que ficou esquecido, nem sempre ele está, em, tipo, no feed, enfim, tal, ele vai aparecer para você, porque você procurou algo parecido, do mesmo assunto, teve casos que o cara teve que se inscrever 4 vezes, meu brother, o Felipe Overs, teve que se inscrever 4 vezes no canal, porra, entendeu? Imagina, o cara está todo o vídeo lá e tem que se inscrever 4 vezes, então, imagina que você que vai esporádico, vai ver um vídeo ou outro, você vai ter que se inscrever 18 vezes, entendeu? Então, faça isso, por favor. Quero agradecer também a todos os canais que me ajudaram de alguma forma, tá? Tem gente que fala de mim que eu nem sei, que às vezes o cara comenta lá embaixo, fala, ô, o cara falou, tal, não sei, isso, aquilo lá, pô, obrigado, de verdade, eu não tenho como mensurar o tamanho do negócio, internet é uma coisa gigantesca, vocês sabem, quem está na internet, pô, não preciso nem falar nada, eu vou ensinar aqui os padres a rezarem as missas, então, não. Mas, assim, a todos que falaram de mim de alguma forma, que gostam do meu trabalho, gostam da minha pessoa, né? Acelerados, full power, não teve nenhum momento mendigagem, não teve nenhum momento, ô, pelo amor de Deus, me chama a participar aí, ou pelo amor de Deus, não, foi porque surgiu um convite, eles fizeram questão e eu também fiz questão de estar lá. Então, essa é a diferença, tá? Quando eu apareço com outro motovog, que nem eu gravei com o Robert, ou quando eu fiz vídeo com o Eric, ou, enfim, quando eu fazia meus prioris com o Mike, com o tiozão, com o Gonzalez, com o Canal 2 Canais, com o Jeff, com o Gus e tal, é que, pô, se eu for enumerar todo mundo aqui, eu vou esquecer, então, eu quero falar no geral, porque provavelmente já vamos para o 3D, e falar, pô, você não fala de mim, então, todo mundo, ou o Fly Sampa que eu encontrei, pô, todo mundo. Saiba que em nenhum momento eu peguei a câmera e filmei sem que os caras quisessem, ou vice-versa, foi, mano, vamos fazer um vídeo junto? Pô, do caraca, eu gosto de você, eu quero, entendeu? Porque as pessoas, às vezes, confundem, acho que porque o cara apareceu no vídeo já é amigo, já é brother, e não é assim, meu, que porra de amizade é essa? Então, tipo assim, aqui nunca foi falso, entende? Eu nunca usei título falso, pra enganar vocês, nunca comprei inscrito, comprei bot, aumentei o número de visualizações, nunca fiz isso, nem vou fazer, nunca fiz vídeo fake, tá? Se for pra dar cagada, vai ser cagada real, mano. Eu vou fazer besteira, vai ser besteira real, não tem fake, entendeu? Então, eu acho que vocês, claro, muitos me conhecem pessoalmente, mas quem me conhece sabe o que eu tô falando e sabem da minha trajetória e dá pra ter uma ideia da minha pessoa. Então, é isso aí, eu sou muito grato, obrigado de verdade a todos, chegamos juntos, vamos em frente, não temos limite, e se inscreve, aperta o sino e like. Não, é sério, pô, vamos together, né? Eu tinha esse sonho, tipo, pra ter 100 mil inscritos, não sabia se ia acontecer de verdade, mas em nenhum momento eu pensei em mudar, sabe? Falar assim, eu vou mudar, vou fazer isso, tal, 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 tipo, eu não vou fazer nesse perfil, tal, não sei o que, porque não seria eu, entendeu? E aí eu falei, caraca, não, tem que chegar, tem que chegar sim, vai chegar sim, e chegou, meu. Demorou? Demorou. Mas a gente tá aí, tá na qualidade, é isso aí. E até abro isso pra falar pra vocês, se você tem um canal com poucos inscritos, sei lá, ou não sei o que, também, acredita em você, acredita no que você faz, seja verdadeiro, sempre honesto, com você, com seus próximos, com a sua família, que você chega, velho, você chega lá, tal, o meio misturou um pouco o quarenta o sino, mas é verdade, você chega lá, eu sou prova viva disso, que dá pra chegar, então você também chega, então não se preocupa, o que você não pode é desistir e abandonar, entendeu? Desistir e abandonar não, que seja um vídeo uma vez por mês, pelo menos. É uma das coisas que eu percebo, dicas agora, vai, que se eu faço vídeos, mais vídeos, eu não tenho tantas visualizações, mas eu tenho tantas inscrições. Tenho certeza se eu montasse mais EX-6 pra rua e fizesse um vídeo arrepiando, eu ia ter escrito pra caraco, mas será que ia ser nessa qualidade? É aí que fica a questão, entendeu? Então eu sempre gostei de variar, pô, um vídeo na estrada, eu gosto de andar na estrada, sinto saudade, pô, por que não? Se eu tivesse, eu tivesse comprado uma, se eu pudesse comprar outras EX-6 pra andar na estrada. Mas duro, vai, é só pista, é só pista o caralho, irmão, você tem que se divertir, tem que ir pra pista, tem que fazer, só que você tem que ter consciência, entendeu? Porque quando você tá na pista, você evolui, você tem que entender, irmão, que na estrada não vai dar pra fazer a mesma coisa que você faz na pista. E se você tentar, você vai morrer. Porque a estrada não te permite, não é mais você a moto, é a estrada que não tá te permitindo, entendeu? É isso. Então, é... Mas você não tem que ficar preso a alguma coisa, entendeu? Ah, só pista, né? Você tem que ser preso a sua felicidade. Você tem que fazer o que você tem em vontade, entendeu? Por exemplo, tem corrida minha, que tem um monte de vídeo, que a galera gosta pra caramba, as corridas de ultrapassagem, de ateta e tal. Tem corrida minha e vídeo, não sei o que, que não tem, que o cara pensa que eu tô no Autorama, o cara se enjoo, entendeu? Aí você vai lá pra estrada, faz isso aqui, o Durval responde. Então, eu sempre tive que variar, né? Mas variar dentro do meu próprio conteúdo, dentro do meu canal, sendo eu. Então, essa é a dica, faça isso. Se reinvente e faça dentro de você, não uma cópia de alguém, entende? Seja você. Um conceito que a gente tem muito ruim aqui no Brasil, o brasileiro em si, é que é o seguinte, ele almeja alguém, ou ele vê aquilo, ele tira como exemplo, ou se inspira, e fala assim, eu vou ser ele, e eu vou derrubar ele quando eu chegar lá, né? E se você pega em países com cultura melhor, porra, o cara me ajudou muito, velho. Eu gostaria de ser tão bom quanto ele, e agregar o quanto que ele agrega, e se um dia poder, tá com ele, e curtir com ele, e fazer com que ele tenha orgulho também de mim, porque ele me inspirou. Essa é a diferença, entende? Então, seja assim na sua vida. Porque daí, irmão, você só vai ter pessoas do bem do seu lado. Tenho certeza absoluta. Beleza, filhos, então, tá, já agradeci, já fiquei um pouco romântico, já, e é isso aí. Together! Tá bom.